Quando o cliente não está conseguindo fazer o que vocês gostariam que eles estivessem fazendo ou o que vocês precisam que eles façam para alcançar o resultado ou quando o cliente entra nessa área de não tomar a decisão e criar histórias paralelas, mentirinhas, lorotinhas ou justificativas e desculpas para não alcançar o resultado. Grava essa. Você nunca vai precisar convencer quem já concorda com você. Como é que você faz isso? Mapeando os valores do seu cliente. Começa a perguntar para o seu cliente, começa a investigar do seu cliente qual é o valor que ele está entendendo como ameaça. Garanto para você que se ele não está fazendo aquilo que você gostaria que ele fizesse ou aquilo que você está indicando que ele fizesse, ele está em uma das três emoções negativas básicas. Ou ele não está fazendo o que você está indicando porque ele está protegendo alguma outra coisa que é de valor para ele. Ou ele não está fazendo o que você está indicando porque ele está inconformado, ele não acha justo ter que fazer isso, abrir mão de certas coisas. E fazer isso que você está indicando. Ou ele está na tristeza. Ele está se desacreditando. Se ele está se desacreditando é porque ele vê algum ganho secundário em desistir. Ele vê algum ganho secundário e fala, mas se eu parar agora, todo mundo vai ter pena de mim e tem chance até de alguém fazer isso por mim. Pode ser. Me fala se é legal a gente aprofundar por esse ponto. Se vocês gostariam de saber um pouco mais até sobre como lidar com essas verdades internas do cliente de vocês para realmente desbloquear e ajudar o cliente de vocês a decolar no mercado. Está ótimo? Gente, um ótimo dia para vocês, uma ótima vida para vocês. Sempre sonhem grande, pratiquem o bem, contem comigo. Vamos em frente.